Seja muito bem-vindo ao Ponto da Virada, o nosso primeiro podcast sobre mercado, sobre digital, internet e principalmente o ponto da virada da vida de quem está assistindo a gente. Então nesse podcast, nessa primeira sessão, nós vamos falar sobre day trade, como ganhar dinheiro no mercado financeiro, como começar. Pode ser que daqui pra frente você vá aprender a ganhar dinheiro com marketing digital ou qualquer outra coisa. Então se você quer aprender a ter o ponto de virada, realmente fazer algo que funcione na internet, você vai seguir a gente aqui agora, você vai assistir esse podcast, você vai comentar esse podcast, que eu tenho certeza que o seu ponto da virada, ele começa agora. Então deixa eu apresentar pra vocês quem está aqui com a gente, Henrique Cruz, o homem que foi 4x top 1 do ranking mundial da IKEA, o cara que foi jovem, destaque e revelação e aí está influenciando milhares de pessoas diariamente no Instagram dele e muitas pessoas pediram, a gente convidou ele pra participar do Ponto da Virada. Rapaz, que honra. Rapaz, que honra. Bate aqui, papai. Nossa, eu nunca fui tão bem apresentado na minha vida pra te falar a verdade. Tem que respeitar, né, cara? Esse aqui vai ser o ponto da virada de muita gente, então... Vamos que vamos. Henriquezinho, posso meter bala? É agora. Posso perguntar qualquer coisa? Agora eu nunca. Pronto, rapaz, era isso que eu queria ouvir, cara. E aí eu vou te fazer algumas perguntas que eu acredito que são essenciais, né, pra quem está assistindo. Algumas dúvidas que até eu mesmo tenho. E aí eu vou sugar todo o conhecimento aí do pagodeiro. Ai, hoje vai ser gratuito. Hoje vai ser gratuito. Hoje não cobra não, né? Hoje eu não cobro não. Brincadeira. Henrique, deixa eu te fazer uma perguntinha, entendeu? Eu já vou começar essa pergunta pesada, viu? Claro, mas só uma, só e acabou. Não, essa aqui é só a primeira, só pra dar o gostinho. É, eu escuto muito por aí que as pessoas nesse mercado, né, primeiro me fala pra mim aqui, qual o mercado que tu trabalha? Velho, eu trabalho no mercado de opções binárias há quatro anos já, tá? Ou esse ano faz cinco. Tenho até que descobrir, na realidade, um mês, porque eu acabei perdendo a minha conta, ela foi bloqueada pela IKEA. E, então, eu não sei mais ou menos o mês que eu comecei, mas eu tô prestes a inventar um dia aí aleatório pra comemorar uma festinha. Então, dia 32 de julho, até a festinha do pagodeiro, tá convidado. E é isso, mano. Que bom, né, cara? E eu opero também no mercado de fórex, desculpa, acabei esquecendo de avisar. Mas cinco anos, cara, é uma faculdade, né? Sim, é uma faculdade. Pra muitos é uma faculdade, você aí que tá pensando que o Henrique começou ontem, ó. O moleque começou faz cinco anos. Uma coisa que eu costumo falar, cara, quando as pessoas veem as minhas operações, é que quatro anos não são quatro dias. Então, eu vejo que muitas pessoas se espelham em mim, nas minhas operações. Só que não entendem que tem toda uma história, todo um passado por trás, antes de eu entrar com uma entrada de cinco, seis, oito mil reais. Isso numa entrada? Em uma entrada, em um minuto. Em um minuto? Em um minuto. Mas é o que eu falo, quatro anos não são quatro dias. Caraca, mas você faz um salário de um médico residente aí em um minuto, né? Hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Comecei com operações de dez reais, quinze reais, dois reais, isso lá atrás. Uma operação de dois reais. Rapaz, dá pra ganhar alguma coisa com dois reais. Cara, eu ganhava um em sessenta, um em quarenta numa operação. É, rapaz. Você tá vendo, ó. Todo começo aí tem um processo, né? O Henrique começou com uma entrada de dois reais, cinco reais. E hoje ele tá fazendo salário de um médico residente. Em um minuto, o negócio tá... Tá brabo. Então, posso ir pra minha pergunta? Com certeza, papai. Henrique, na sua opinião, o que impede as pessoas de viverem do day trade? Entendeu? Velho, na minha opinião, são dois fatores muito simples, cara. A primeira é ela se espelhar em outra pessoa, em outro trader que ela assiste. Porque hoje em dia, na internet, você olha o Instagram de um trader... Vamos dar um exemplo até mesmo do meu. Pô, você veio fazendo entradas com cinco, quatro, seis mil reais em uma operação. Só que eu tendo uma banca ali de 15 mil reais, um exemplo, eu entrando praticamente metade da minha banca. Só que a pessoa não sabe que... Uma coisa que eu sempre falo, mas mesmo se eles não... Parece que não entendem. Que é... Eu deixo apenas, hoje em dia, o valor da minha banca como se fosse o meu stop loss. O que é stop loss? Stop loss é o valor que você pode perder no dia. Tá? É o valor que você define no seu gerenciamento. Então, eu deixo sempre ele ali pra não correr risco de passar o gerenciamento. Ok? Então, quando eu executo uma entrada com metade da minha banca, a galera acha... Caraca, ele executou uma entrada com 50% do seu capital. Que seria mais ou menos quanto? Vamos supor... Faria. Vamos supor que seja uma banca... Vamos colocar uma banca de 10 mil reais. Aham. Entrei com 50%, 5 mil. 5 mil. Beleza. E eu entrei com 5 mil, 50%. A pessoa veio acertando aquela entrada. Ele fala, pô, se o Henrique conseguir, eu também consigo. Ele acha que tu acabou entrando com 50% de tudo que tu tem. 50% de tudo que eu tenho. Só que ele esquece que aquilo dali foi o que tu colocou. Isso. Digamos, na tua conta tem muito mais, né? Sim. Eu não coloco todo o meu capital na minha conta. Eu coloco apenas a parte do meu gerenciamento pra aquele dia. Entendeu? Porque caso eu venha bater stop loss, eu não tenha mais capital dentro da corretora pra fugir dentro do gerenciamento. Eu usei isso como um gatilho pra eu não fugir de forma nenhuma do gerenciamento. Entendeu? Tu coloca só o que tu pode perder lá. Sim, só o que eu posso perder. Entendeu? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Porque eu tenho que fazer algumas perguntas voltadas pra quem tá assistindo a gente. Com certeza. Então, uma pessoa que tá assistindo a gente, se ela fosse começar, qual o menor valor que ela poderia colocar? Hoje em dia na corretora é 60 reais. Hoje em dia você pode colocar até 60 reais na corretora e começar a operar, fazendo entradas aí e começar a ganhar, quem sabe, 15, 20 reais por dia. Isso aumentando aos poucos. Eu comecei e na época eu conseguia colocar 20 reais na corretora. E eu ia operando... O valor de uma pizza, né? Era, o valor de uma pizza. E na época a gente ia operando com 2, 4 reais e eu conseguia fazer dinheiro. Fazia, às vezes fazia, saia de 20 pra 40 em um dia. Aí no dia seguinte, como eu não sabia muito operar e achava que eu sabia operar, esse que era o erro também. E eu acabava entregando o dinheiro todo pro mercado. Mas com o tempo você vai aprendendo a operar e você entende que você consegue transformar 20 reais em 200, 200 e 400 e assim por diante, cara. E o melhor de tudo, dentro de casa. Continuando a nossa pergunta, você falou que tinha dois pontos, né? O primeiro é se comparar com o resultado que as outras pessoas têm. Você assistiu os stories ali, a pessoa deu entrada com 50% da banca. E aí as pessoas acham que também podem entrar com aquele valor, né? Sim, as pessoas acham que também podem entrar com aquele valor. E por eles não terem a mesma bagagem, velho. Não terem o mesmo tempo de tela, não terem a mesma dedicação. Não digo nem todo mundo, mas eu vejo que muita gente não tem ainda aquele conhecimento correto, velho, sobre o mercado. Ela tá muito perdida, acreditando em estratégia milagrosa, acreditando em... O que era essa estratégia milagrosa? Velho, estratégia milagrosa... Não é bom o nome. Eu costumo brincar em relação a estratégia milagrosa, que são aquelas estratégiazinhas que a galera vê traders no YouTube falando que saiu de 60 reais pra 10 mil reais em 10 minutos. 60 reais pra 10 mil reais? 60 reais pra 10 mil... Em 10 minutos. Rapaz, eu já vi gente fazer aí um milhão, entendeu? É. Rapaz, acho que no YouTube tem muita coisa, viu? Por isso que vem esse termo, né? Estratégia milagrosa. Entendi. Mas então, falando no segundo tópico, que é o que eu acredito também, que o segundo problema é você, velho. É você, sou eu. O que que é? Como assim, Henrique? O problema sou eu? O problema é você. Velho, eu acredito no seguinte. Quando a pessoa vai operar, ela tá ali operando e tal, tô ali sentado com a bunda na cadeira, e eu tomo um loz. Eu vou aí simplesmente fecho aquele loz e vou partir pra próxima operação. O loz é a perca, né? O loz é a perca. Boa, o menino tá sabendo legal, né? Peço desculpa, cara, que é... Que tem que explicar, tem gente que não entende esses termos, né? É, tem gente que não entende, desculpa, é super natural hoje em dia, mas já foi difícil falar esses termos. E ele vai e simplesmente fecha aquele loz. E ele não para pra ver o porquê tomou aquele loz. Ele fica indignado, velho, de ter tomado aquele loz. Mas ele nunca sabeu o porquê tomou. E ele coloca a culpa no mercado, coloca a culpa na corretora, coloca a culpa em notícia, coloca a culpa em um milhão de coisa. Mas não nele. Por que ele não foi parar pra ver o porquê ele tomou aquele loz? Será que ele executou a estratégia correta? Será que ele fez a entrada que ele deveria fazer da forma certa? Aí ele vai e prefere o quê? Tirar a culpa dele, tirar a responsabilidade dele e colocar a culpa na corretora. Colocar a culpa no mercado. Ele nunca joga a culpa pra cima. Isso é pesado, viu? Isso daí. Ele nunca faz isso. Então, a segunda parte é isso, velho. É você entender, parar de culpar os outros e começar a se questionar. Velho, será que eu fiz certo? Será que eu fiz de forma correta? Será que eu fiz a forma certa que eu aprendi? Começa a pensar dessa forma. Você tá falando aí, eu tô... Desculpa. Relembrando, cara. Há quatro anos atrás também, eu tentei começar por causa de um amigo, né? E eu cometi muito esse erro que você tá falando. Entendeu? Você falou, agora eu me lembrei. Que é o quê? Eu sempre via subindo, subindo, subindo. Sim. E eu entrava pra descer nesse negócio, né? Eu desce e ia, negócio subindo. Então, eu sempre perdia aí, teimando. Era um negócio subindo e ia querendo que ele descesse, entendeu? Acreditando que descia. Só que eu nunca parei pra o quê? Fazer o que você falou. Entendeu? Tentar entender. Sim. Entendeu? Acho que é um erro que muita gente comete. Muita gente comete. Eu perdi dinheiro nisso daí. Não, eu também cometi, velho. Eu também cometi muito. Mas são duas dicas aí que quem pegou aí, ó... Já pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais brincadeira, pode voltar pro começo do vídeo e assistir de novo. Agora, deixa eu fazer outra perguntinha aqui. Henrique, quanto você já perdeu até aprender a ganhar? Meu parceiro, o que eu perdi? Acho que não tá escrito. Mas vamos lá, olha só. Quanto eu perdi, cara? Pra te falar a verdade, eu não sei de formar direito quanto eu perdi, tá? Eu sei que... Quando eu comecei... Você tem uma noção, assim, mais ou menos? Velho, vamos lá. Vamos fazer uma matemática assim que tá bem simples. Eu demorei dois anos pra começar a ter resultado, tá? Foi dois anos, dois longos difíceis pra começar a ter resultado. Eu comecei a operar com bancas de 20 reais, tá? E por ser pouco capital na época, até hoje, né? Pouco capital pra se investir. Eu tentei me especializar muito em fazer alavancagem. Em pegar, entrar com a banca toda, fazer soros. O que é o soros? Eu pegar o lucro que eu tive na operação e entrar numa próxima. O meu capital todo, mais o lucro que eu tive e entro na próxima operação. Eu sempre fui fazer muito isso. Ou seja, eu começava com 20 reais. Aí, em pouco tempo, eu tava conseguindo levar aquela banca que eu tinha de 20 reais pra uns 400, 500, 600. Só que eu nunca sabia o ponto certo de parar. O momento certo de eu parar as minhas análises. E isso eu ia quebrando. Ou seja, se eu for colocar no papel, eu perdi muito lucro. Então você fazia dinheiro... E entregava. E entregava o dinheiro. Entregava. Nossa, meu Deus. Eu fazia muito isso. Isso é um erro muito comum? Isso é um erro muito comum, cara. Muitas pessoas, elas sabem ganhar dinheiro no mercado, mas com o decorrer do dia, elas acabam entregando tudo que conquistaram na corretora. Então você passou dois anos aí, digamos, fazendo dinheiro e devolvendo tudo. Foi. Tem até uma coisa engraçada no meu Instagram, velho, que eu postei lá. Que é que eu prometi pra mim mesmo que quando eu fizesse o primeiro saque, eu descolorei meu cabelo, cara. Tinha que ver. No Rio de Janeiro tem uma bebida chamada Guaraviton. Que eu fiquei igual, ela tem a tampinha amarela e o corpo meio escuro. Tava igualzinho Guaraviton, horrível. Mas eu fiz aquilo ali por um motivo. Eu descolorei meu cabelo porque eu sabia que as pessoas iriam me perguntar porque eu tinha feito aquilo. E eu queria provar pra elas, mostrar pra elas que eu tava começando a ganhar dinheiro no mercado. Queriam chegar e perguntar assim, pô Pedro, tu descolorei teu cabelo por quê? Pô Henrique, você descolorei teu cabelo por quê? Eu ia falar. Eu já fiz o meu primeiro saque na corretora. Saquei tanto. E o pessoal sabia que era corretora? Não, então, meus amigos na época já sabiam porque eu tava parando de sair, velho. Eu tava deixando de lado a curtição, sair com os amigos, isso e etc. Pra ficar dentro de casa me dedicando ao mercado. Então, eles sabiam até porque falavam que eu tava ficando maluco, que isso não ia dar certo, piriri, parará. Era um monte de coisa. Isso é pirâmide, Pedro. Não vai dar certo. Isso aí você não vai conseguir ganhar dinheiro, cara. Como é que você já viu alguém começando com 20 reais e ganhando rios de dinheiro? O pessoal fala que é jogo de azar, né? Cassino. Cassino, rolê, tem um monte de coisa. Fala que é até igual o jogo do bicho. Aproveitando aí que você tá falando, Henrique, geralmente day trade, né? Pelo que eu já li, que eu já estudei, eles sofrem muito de ansiedade, né? Porque eles passam um bom tempo aí na frente do computador, na frente de alguma tela e um bom tempo muito sozinho, né? É uma profissão meio que solitária, né? Você tem aí a possibilidade de fazer rios de dinheiro, você faz muito dinheiro, mas é você e o computador, né? É você conversando. Como é que foi o teu processo pra lidar com essa ansiedade? Ela te empatou? Ela foi uma dificuldade que tu teve pra chegar à consistência? Entendeu? Uma pergunta. Então, olha só. Eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte. Eu, quando comecei a operar no mercado, eu sofri muito estresse, velho. Porque ninguém gosta, literalmente, de queimar, perder dinheiro. E no mercado financeiro, a gente trabalha com o quê? Trabalha com o dinheiro. Se tem queimar dinheiro, você tá ficando doido, rapaz. Entende? Que me não me dê. Então. Imagina. E você tá ali, sentado, você por você, olhando a matela do computador sozinho, horas, minutos, não sei. Depende de quem tá operando. E você, na maioria das vezes, sem ter o conhecimento correto, você tá perdendo o dinheiro. Você tá queimando o dinheiro. E ninguém gosta. Se eu te desse 100 reais aqui agora e falasse pra tu rasgar, eu tenho certeza que você não rasgaria. Eu te chamaria de doido. Então, você guardaria. Com certeza. Mas então, é isso que eu tô... Se quiser, me dá, viu? Mas voltando aí, que eu tenho um pouco de dislexia, capaz de me perder no assunto, hein? Então, ninguém gosta de perder dinheiro. E isso é muito estressante, cara. Eu saí da frente do computador perdendo dinheiro e eu nem tinha dinheiro. Às vezes eu pegava, na época que eu comecei a operar, eu tava no ensino médio, eu lavo o dinheiro daquele dinheiro dentro da cantina, ia juntando a semana toda e depois injetava na corretora. Só tinha que ter um problema. Tinha que pedir comida pros meus amigos, né? Porque eu não tinha como comer. Nossa. Aí, pô, me dá um biscoito aí pra tal. Era aquele naipe. Aí, beleza. Aí colocava na corretora, perdia. Velho, eu comecei a entender o seguinte. O Pedro tava ficando muito estressado. Pra quem não sabe, meu nome é Pedro Henrique, rapaziadazinho. O Pedro tava ficando muito estressado, velho. E eu comecei a entender que eu não podia levar aquele estresse pro meu dia-a-dia na hora que eu parasse de operar. Porque eu precisava ter que ficar com a cabeça concentrada na hora de começar a estudar o mercado, na hora de eu começar a ler os meus livros, na hora de eu começar a ver sites de fóruns lá de fora, estudando as estratégias que a galera tava usando. Então, eu precisava me concentrar. Você estudou, então, fora também? É, foi em fóruns. Tem bastante fóruns lá de fora que são excelentes. Só tem um problema. Tem que traduzir. Mas na época que você começou, Henrique, tinha muito conteúdo? Tipo assim, gratuito. Então, só pra não me perder aqui em relação a isso. É, aí eu comecei a ver fóruns e tal. E o que que aconteceu? Eu comecei a entender que se fosse só o Pedro operando, velho, eu não ia conseguir me dedicar muito àquilo. Então, eu preferi fazer o quê? Criar um personagem pra quando eu estivesse operando não ser o Pedro, ser um personagem ali alegre, feliz, extrovertido e carismático. Pra quê? Pra eu conseguir ficar, independente de qualquer resultado que eu tenha nas operações, ficar tranquilo, ficar calmo. Opa, esse não é o dinheiro do Pedro. Esse é o dinheiro do Henrique. Então, calma, relaxa. Perdeu ali, acabou. Depois que eu desliguei o computador, morreu. Isso eu consegui evitar muito estresse. Mas foi depois de um bom tempo que eu comecei a descobrir que isso iria me ajudar. Interessante. Eu até vi também um podcast do Paulo Muzio, acho que é o nome dele, falando sobre o artista, o atleta, ter uma máscara. O que ele mostra pra câmera, o que ele realmente é, porque isso facilita o trabalho. Você não consegue estar alegre, divertido, 100% das horas. E quando você é uma pessoa pública, digamos assim, você trabalha sem imagem, você não pode demonstrar também a sua ansiedade nesse caso, né? É, muita gente acha que o Henrique é uma máquina, o Henrique é um robô, não sou de carne e osso. Mas sou de carne e osso como qualquer um, cara. Tenho meus problemas como qualquer um, mas todos os dias, acordo cedo, faço as minhas operações, mostro as minhas análises e o meu estudo. Tento alavancar a banca de um seguidor de forma gratuita diariamente, velho. Eu acho que... Isso é um projetozinho muito interessante, viu? Pô, velho, isso tem me ajudado bastante, até mesmo no meu operacional, porque quando eu pego uma banca de outra pessoa pra alavancar, não sendo a minha, sendo o capital de outra pessoa, e eu colocando a minha própria pele em risco ali, velho, eu me dedico muito mais, o dobro, vamos dizer por assim, operando se fosse por mim. E isso acaba me fazendo ficar mais assertivo. Então isso me ajuda também de uma forma ou outra. Mas Henrique, deixa eu te fazer uma perguntinha sobre isso daí. Você não tem medo de, sei lá, quebrar a banca dos outros? Você tá operando na banca dos outros. Não, medo não, não tenho medo, porque se eu quebrar, eu vou mostrar ali no meu Instagram, sendo que eu vou colocar a banca novamente pro cara, tá? E por isso que eu falo... Ah, então você assume o risco no caso, né? Eu assumo o risco, por isso eu falo, é a minha própria pele em risco. Se eu quebrar, beleza, pego o deposito, pô, o cara tinha 500 reais? Beleza, o deposito pra ele. Ó, irmão, quebramos, infelizmente, deixa eu os seus 500 reais ali na corretura. Engraçado que eu te acompanho, mas isso tu nunca falou, né, o pessoal? Pense que... Não, não é, ah, pra sair alavancando, não. Tem todo um fundamento por trás. Então o Henrique, ele assumiu todo o risco, cara. Cara transparente. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Tu recebe muita mensagem, entendeu? Do pessoal te pedindo isso. Velho, recebo, ó. Três mensagens que eu recebo muito. Henrique, alavanca minha banca. Henrique, quebrei minha banca, me ajuda. E Henrique, faz um pix pra mim, velho. Essas são as três mensagens que eu mais recebo. Nossa, cara. Mas eu tento responder todo mundo. E as alavancagens, gente, não sou eu que seleciono. São realizadas por sorteio. Então, não tem como eu selecionar. Até pra ser uma forma justa. Tu tem uma equipe, né, pra cuidar disso daí? Não, tem, tem. A galerinha cuida legal. Porque isso é louco. Deve ser muita mensagem. Um dia você postou aí que teve 180 mil reações. Foi muita gente. Cara, imagina, 180 mil pessoas reagindo aí. Acho que não foi 180, mas umas 5 mil pessoas reagindo direto, né? Você tá louco. Você só deve travar do menino. Mas deixa eu te fazer aqui outra perguntinha que a gente separou, cara. Com certeza. É. Henrique, o que mudou na sua vida após você ganhar dinheiro? O que mudou na minha vida, velho? Vamos lá. Quando eu comecei, eu vou falar sobre uma coisa aqui. Que foi o primeiro saco que eu fiz. Eu até descolorei o cabelo. Qual foi o valor que você sacou? Foi 2.500 reais. Nossa. Começando com uma banca de 100 reais. Saco há quantos anos atrás? Isso há 3 anos atrás. E não, você já era de ano. Não, há 3 anos não. Desculpa, há 2 anos e meio atrás. Era um dinheirinho, viu? Aí eu achei que eu tava consistente. Mas no próximo mês eu perdi todo o capital que eu tinha ganhado. Só que esse capital que eu saquei de 2.500, não. Porque eu dei pra minha mãe. Primeiro saco que eu dei, dei pra ela. Pra ela ver que eu tava conseguindo tirar dinheiro com aquele mercado. Mas mal sabia ela que eu tava há um ano e pouco tentando tirar dinheiro do mercado. Ela não perguntou pra você, não. De onde é que eu venci o dinheiro? Você, Henrique, tá trabalhando com o quê? Henrique, tá fazendo coisa errada? Perguntou. Achei que eu tava envolvido com pirâmide, tráfico de drogas, tráfico de órgãos e um monte de coisa. Ainda parecia de cabelo descolorido no dia seguinte. Imagina a loucura que eu não fui. Vixe, meu Deus. Meu filho entrou pra... Jesus. Não, mas então. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, velho. O primeiro saco que eu dei pra minha mãe. E eu comecei a ter uma liberdade, velho. Uma liberdade de vida que eu nunca imaginaria ter com 22 anos de idade. Comecei a poder fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. E no momento que eu bem entendesse. E isso não tem preço. A liberdade não tem preço. E o melhor de tudo é você saber que o dinheiro... Você não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro trabalha pra você. Então, isso não tem preço nenhum. A liberdade. Tanto geográfica, tanto de tempo. Isso não tem preço. Porque eu poderia muito bem, quem sabe... Eu tava fazendo direito. Ter feito um concurso público. Ter virado delegado. Você já trabalhou pra alguém, Henrique? Trabalhei. Fiz estágio durante dois anos da minha vida. História do meu pai, velho. Pegava três horas de ônibus. Três horas de trein pra ir. Três horas de trein pra voltar. História do seu pai. História do meu pai. O negócio deve ter sido puxado em dobro, né? Putz, em dobro. 700 reais por mês, apenas. Mas, tá bom. Fez parte da minha caminhada. Eu precisava passar por aquilo. Eu tenho certeza que eu precisava passar por aquilo pra evoluir. E você trabalhava quantas horas por dia? Mano, era sair da faculdade, acho que era meio... Não, meio-dia, não. Desculpa. Saí da faculdade de 11 horas. Chegava no escritório uma hora da tarde. Era um e meia, mais ou menos. E... Saí do escritório sete horas da noite. E chegava em casa dez horas. Era complicado. Você bem dizia, não tinha vida, né? De manhã à faculdade. Não, não tinha. Tavares trabalhando. E hoje em dia, você trabalha quantas horas, Henrique? Hoje em dia, geralmente, é uma hora por dia. Ah, a diferença aí, cara. Mas teve todo um processo, né? Pra você chegar onde você chegou. Teve. Teve todo um processo. Mas a liberdade que você tá falando aí, hoje, não tem preço. Não tem preço, velho. Porque eu queria falar, se eu tivesse feito, terminado a faculdade, tivesse feito um concurso público, imagina, eu não sei quem sabe, talvez ganhando 20 mil reais em um concurso, que liberdade eu teria? Eu teria uma férias de 30 dias no ano? Hoje eu tenho férias no momento que eu bem queira, eu bem que entender. Sabe o que eu acho interessante, até falando desse assunto aí? Muita gente que segue essas pessoas que estão tendo resultado na internet, no caso do Henrique, elas, se você perguntar pra ela, você quer ser milionária? Você quer ser rica? Com certeza, 100% das pessoas vão falar, eu quero. Entendeu? Todo mundo quer. Só que você pergunta, você tá disposto a pagar o preço, passar dois anos da sua vida quebrando a cara, dois anos errando, entendeu? Mas aí eu te digo uma coisa. Olha só, foi dois anos passando e errando. Mas eu costumo dar um exemplo também do seguinte, quando as pessoas me perguntam, mas Henrique, 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado. Você não acha que isso é muito? Sim, isso é muito. Mas, na minha sala de direito, velho, quando começou, no primeiro período, tinha 100 pessoas, tá? Tinha 100 pessoas. No segundo período... Isso no primeiro semestre? Isso no primeiro semestre. No primeiro período ali, a aula começou, pá, todo mundo calouro, tinha 100 pessoas. Seis meses depois, já tinha 70, ou seja... Já tinha caído 30%. 30% já tinha caído. No quarto período, eu tinha 40. 60% já tinha desistido, tá? No sétimo período, que foi onde eu parei, já tinha 28. Tinha 28 pessoas. Ou seja, sobraram 28% de 100. E agora, eis que tá. Quantas pessoas daquelas ali, dos 28% vamos colocar, das 28 pessoas que sobraram de 100... Quantas delas se formaram? Vão se formar. E conseguiram a OAB, né? E dessas que vão se formar, quantas vão conseguir a OAB? E quantas dessas vão conseguir ganhar, quem dirá, mais de 10 mil reais? Aí você vê que é uma caminhada de quantos anos? Quantos anos o advogado demora? Cinco anos. Cinco anos. Entende? Então, assim, 95% das pessoas perdem dinheiro. Mas 95% também das pessoas que entram na faculdade não se dão bem, não tem sucesso no ramo. Não tem. É até interessante que eu vou te fazer uma pergunta aqui também agora. que saiu uma matéria do Fantástico falando que day trade, as pessoas entram achando que vão ficar ricas do dia pra noite. E muito pelo contrário, elas só quebram a cara. Só que, pelo que você tá falando e pelo que eu já acompanho, é muita questão de conhecimento, né? Sim. Porque, ó, você vai estudar aí pra ser um advogado. Imagina que eu vou ajudar pra ser um advogado. São cinco anos estudando. Como é que você quer ter a experiência de um cara que passou cinco, seis anos estudando, colocando em prática, entendeu? E em três meses. Velho, mas presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Olha só, um atleta, um atleta olímpico, vamos lá, um atleta olímpico, ele treina durante quatro anos pra competir uma corrida de um minuto. Quatro anos se dedicando pra chegar um momento da vida dele que ele vai competir durante um minuto, numa corrida de cem metros. É, não é um minuto, é muito menos, mas vamos deixar aqui um minuto. Pra ele se dedicar quatro anos da vida dele pra tudo que ele percorreu naqueles quatro anos, naquele momento que ele estudou, velho. Ele treinou, se dedicou, se esforçou, chegou ao seu limite. E quando ele chegou ao seu limite, ele se esforçou ainda mais pra ele se dedicar em um dia da vida dele, em uma corrida de um minuto, velho. Que pode ser tudo ou nada pra ele. Que pode ser tudo ou nada. Então, não adianta você... Se você estuda dez minutos do seu dia, você pode ter certeza que tem alguém estudando trinta minutos. Se dedique, velho. Se você acha que você tá estudando muito, você pode ter certeza que você não tá. Porque tem alguém se dedicando mais do que você. Então, se você acha que você não tem resultado, é porque você não tá se dedicando o máximo pra conseguir ter resultado. O erro não tá no terceiro, numa pessoa de fora. O erro tá em você, cara. Você olha no espelho e pergunta pra você mesmo. Seja verdadeiro. Eu tô me dedicando o suficiente pra começar a ter resultado nesse mercado? Eu tô me dedicando pra conseguir melhorar a vida da minha família? Melhorar a minha vida? Se você ser sincero com você e você falar Pô, eu tô me dedicando. Então, você pode ter certeza que daqui a pouco você vai tá começando a colher seus frutos. Se você olhar pra um espelho e não mentir pra você e falar Não, eu não tô me dedicando o suficiente. Então, comece a se dedicar. Porque você pode ter certeza que daqui a algum tempo, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três meses, não se sabe. Mas você vai começar a ter resultado. Você vai conseguir colher os frutos. Henrique, te fazendo uma perguntinha também, aproveitando o que você tava falando sobre isso daí. O que é que motiva o Henrique hoje? Qual é o porquê do Henrique fazer o que ele faz? Entendeu? Porque todo mundo tem o seu porquê. Por que você acorda todo dia de manhãzinha cedo? Por que você dedica parte do seu tempo àquele negócio? Então, qual é o porquê do Henrique hoje? Qual o objetivo do Henrique hoje? Qual o objetivo do Henrique hoje? Se você me fizesse essa pergunta, mais ou menos há dois anos atrás, eu iria te falar que o meu objetivo era apenas chegar no top 1 do Henrique Mundial. Mas, depois de chegar ali por ali quatro vezes, eu entendi que aquilo só alimentava meu ego, velho. Aquilo servia só pra mim. Era um troféu que era pra ficar guardado na estante. Então, isso me servia pra muita coisa. O que é esse Henrique? Então, o Henrique Mundial é... É uma plataforma. A plataforma lá tem um Henrique dos melhores traders. Os melhores traders do mundo. Só que aquele Henrique ia por movimentação. Só que como eu tinha pouco capital, como é assim movimentação? A movimentação de capital. A movimentação de dinheiro dentro da plataforma. Os traders que mais movimentam dinheiro. Ou seja, se você movimentou mais dinheiro que todo mundo, é porque você... Isso conta com as perdas e os ganhos? Apenas os ganhos. Apenas os ganhos. Não, me desculpa. Tô mentindo. É as perdas e os ganhos. Tô mentindo, tô mentindo. As perdas e os ganhos, sim. Tantas perdas, tantos ganhos. Mas, então... Se você tá ganhando bastante, você movimentou um grande número ali na corretora, você é considerado 3 a top 1, dependendo do seu capital, tá? Você levantou o exemplo. Comecei com a banca aí... Foi uma banca de 100 mil reais, fiz mais de 300 mil reais em movimentação. Ninguém naquele dia fez esse número de movimentação. A corretora te coloca como top 1 do Henrique Mundial, tá? Só que como eu começava com banca baixa, essas bancas de 20, 100 reais, eu... Pra mim, essas ganhas de movimentação eram tudo. Porque se eu tivesse ganhas de movimentação, significaria o quê? Que eu tirei aquela banca de 100 reais pra uma banca de 10, 20, 30, 40 mil reais. Então, eu comecei a pensar nisso, velho. Eu preciso chegar no top 1 do Henrique Mundial, porque quando eu chegar no top 1 do Henrique Mundial, eu vou ter dinheiro. Então, quer dizer que você movimentava muito dinheiro naquele período, né? Comecei a movimentar muito dinheiro naquele período. Comecei a fazer alavancagens absurdas, velho. Eu sentar na frente do computador, ficar ali 4 horas olhando o gráfico pra executar uma operação que poderia definir a minha banca toda. Então, isso, pra mim, na época... Isso há quantos anos atrás? Há dois anos atrás. Aí você tira por aí. Há dois anos atrás, você passava 4 horas pra dar uma operação com todo o seu capital. Então, tem tempo de tela, né? Tem tempo de tela. Tem uma experiência, uma bagagem pra fazer isso daí? Ó, me serve um pouco de água aqui, tá bom? Pô, cara. Olha a garganta, né? Senão vai ficar seca. É isso. Ai, queria um esquisito. No próximo podcast, eu mando trazer um Royal Salou pra você. Mas deixa eu te fazer outra pergunta também, entendeu? Muito interessante. Quais foram as maiores dificuldades que você teve durante o processo? Entendeu? Tipo assim, o que foi mais difícil pra você? Entendeu? Eu já até falei sobre isso. O que foi mais difícil pra mim foi eu entender que eu era o meu próprio inimigo. Eu era a pessoa que eu deveria vencer. Por quê? Eu falei isso lá atrás. As pessoas tentam tirar a culpa dela mesma. E quando eu entendi isso, que o culpado era eu, eu comecei a ter resultado. Eu entendi que, velho, não adianta eu culpar a corretora, não adianta eu culpar o mercado, não adianta eu falar que eu tô sendo roubado pela corretora, não adianta eu falar que o mercado não tá respeitando, teve notícia, isso e aquilo. Não. Para pra ver o porquê você tomou aquele loss. Para pra começar a entender o porquê você tomou aquela perca, velho. Pensa. Pô, olha o padrão, olha as velas anteriores. Pô, por que não respeitou esse suporte? Suporte é abaixo do preço, é a resistência acima do preço. Por que ela não respeitou essa resistência? Por que ela não respeitou essa LTB? Por que ela não respeitou essa LTA? Por que ela não respeitou a Fibonacci? Começa a parar pra ver os padrões anteriores da vela. E aí eu comecei a anotar esses padrões, esses loss que eu tomava. Você anotava quando perdi. Eu parecia um Picasso, velho. Eu fazia um desenho muito bonito. Tinha que ver. Eu começava a fazer esses desenhos de todos os padrões que eu tomava loss. E comecei a estudar esses padrões que eu tomava loss. E a minha assertividade começou a aumentar. Eu não estava mais em busca dos wins. Eu estava em busca de evitar os loss. Então chegou o momento que você estava se concentrando na perda. Na perda. Tipo assim, você não olhava pro ganho, você olhava pra perda. Perda. Eu estava tentando evitar a perda. Diferente, viu? Entende? Eu comecei a fazer algo que ninguém fazia. Eu comecei a estudar o quê, velho? Pô, se eu olhar meus loss e eu começar a estudar os padrões anteriores, eu vou conseguir identificar e vou conseguir desenhar aqui, desenho, fiz um desenhozinho igual ao Picasso. E lá na frente, o quê? Eu vou conseguir evitar caso apareça. Porque o mercado, ele trabalha em ciclo. Cedo ou mais tarde, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Então, dessa forma, você consegue evitar o loss. E consegue ter um win. Então, uma perguntinha. As pessoas, geralmente, elas dizem que tem um tipo de operacional, né? Operacional é estratégia. É isso aí? É a mesma coisa? É. Entendeu? Pra você, o que é melhor? Probabilidade? Price action? Leitura de vela, é? Leitura de vela. Leitura de vela ou esses kills indicador? Vamos lá. Eu gosto de operar muito hoje em dia com dois padrões. Padrão gráfico e análise gráfica, tá? São os dois operacionais que eu mais utilizo. Padrões gráficos por quê, Henrique? Porque foi aquilo que eu te falei. A relação de eu conseguir evitar o loss. Então, eu opero com esses padrões gráficos, tá? E pra esse action é suporte, existência, LTB, LTA, Fibonacci, Pellback e assim por diante. Dependendo do período de vela que você opera, tá? Mas, probabilística, quem tiver vendo isso aqui, galerinha, pelo amor de Deus, fuja. Com todo o seu coração, fuja. Não pense duas vezes. Não tem jeito, probabilística não dá dinheiro. Isso é fato. Se probabilística dava dinheiro, velho. Ali existia trader e só todos os... Seria tudo na sorte. Seria tudo na sorte. Gerar a moedazinha aí. É mais fácil. Gerar a moeda, é mais fácil. Quer operar a probabilística? Gerar a moedinha, cara é coroa. Cara é compra, coroa é venda. Pronto, acabou. Vai dar o mesmo resultado e utiliza galho infinito. O que é galho? Galho é quando você tem que dobrar a sua mão caso você perca. Tá? Paz, então se eu perder aqui 50 reais eu tenho que entrar com 100. É isso. Se eu perder os 100 eu tenho que entrar com 300. Lembrando que é galho infinito. Aí meu patrão, você quebra, entendeu? Você quebra literalmente. Vou fazer aqui outra perguntinha aqui. Com certeza. Henrique, responde pra mim qual foi... Deixa eu ver aqui. Pronto. Ótima perguntinha, que boa, viu? Agora acabei de receber essa pergunta aqui da Maria. Maria Ausnetti. Ela... Como é ter 22 anos e ganhar hoje mais do que os seus pais ganham em um ano? Então, a Maria que me deu uma pergunta boa, viu? Essa é pesada, hein? Mas... Velho, então. Como vocês sabem, eu estagiando de escutado do meu pai. Meu pai é advogado. E quando eu trabalhava lá, era 700 reais. E hoje em dia... Será que é a Maria da Receita Federal? Eu posso falar isso aqui? Será que eles estão vigiando? Maria, pelo amor de Deus, Maria. Ó, tudo que eu vou falar. Então, como é, velho? É muito gratificante. Mas não só gratificante, mas é saber que o que eu me dediquei, o que eu fiz, que as pessoas falaram que não ia dar certo, onde eu consigo mostrar que não só deu certo, mas que eu não consigo ganhar muito bem. E eu não preciso me prender a nenhum lugar, a nenhum espaço. Posso trabalhar de onde eu quiser. E dinheiro não é tudo, velho. O mais importante é você entender que o que você se dedicou, o que você se empenhou pra fazer e pra conseguir ter aquilo, você conseguiu. O dinheiro, literalmente, ele vai ser algo que vai aparecer se você se dedicar. E como é que foi contar pro seu pai na época que você trabalhava de estágio lá? Falar assim, pai, vou me demitir, que agora eu sou um trader profissional. Como foi isso daí? Ele sabia o que era esse mercado? Não, não sabia ainda. Mas foi até engraçado. No dia, a gente tinha brigado, tinha discutido, ele me ligou e falou, Pererê, para lá, tu faz tudo errado, moleque. Meu Deus do céu, você não vai servir pra essa área. Aí eu fiquei indignado, eu falei, velho, olha isso aqui, cara. Todo dia eu escuto um esporro diferente. Nessa época você já fazia quanto? Nessa época eu já tava fazendo 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês, ó. Nessa época eu fazia 10 mil reais por mês. Trabalhando de estagiário ainda. Ganhando 700 reais por mês. Tinha que ser engraçado. Mas aí eu cheguei, beleza, eu falei, velho, vai ser agora. Vou pedir demissão. Cheguei no escritório, pronto pra pedir demissão. Adivinha que ele não tava lá? Meu pai, ele não estava. Mas aí, beleza. Eu falei, vou aguardar ele chegar. Nisso que ele chegou, a secretária veio e falou, Doutor, posso falar com você? Mas ela foi com aquela cara que você já sabe que ela vai pedir demissão? Nossa, demissão dupla, viu? Não, não é possível. Não é que voltou pra trás não, né? Não, eu pensei em voltar, mas não voltei. Aí eu falei, velho, não é possível que ela vai falar. Aí eu já entrei no meio e falei, não, eu quero falar também, posso falar? Eu senti que ela ia falar. Aí eu falei, pô, se eu falar primeiro já vai ficar melhor. Aí meu pai, não, deixa ela falar primeiro então. Ela pediu pra falar primeiro. Eu falei, beleza. Aí, dito e certo, ela falou, Doutor, eu gostaria de pedir demissão. Aí eu falei, putz, velho. Eu falei, ah, não. Como é que eu vou pedir demissão agora? Uma pediu demissão aqui, eu tenho que pedir de novo. Meu Deus, meu pai vai endoidar. Mas eu falei, pô, pai, eu quero falar também. Mas eu falo quando o expediente estiver terminado, tiver todo mundo indo embora. Aí o expediente terminou. Aí eu falei com ele, ó, eu quero pedir demissão por causa disso. Tô começando a operar. Já tô operando há dois anos no mercado. Tô ganhando, já tô tirando 10 mil reais por mês. E se eu sei que se eu me dedicar mais, eu vou conseguir tirar mais e mais cada dia que passar. E, no final das contas, eu achava que ele não iria entender. Mas a única coisa que ele falou é, filho, se você acha que isso é o melhor pra você, eu super te apoio, vou estar contigo. E se dedica. Você tá certo. Se você ver uma oportunidade, você tem que agarrar. E você tá fazendo isso. Aí, velho, eu fiquei desmoralizado, porque eu achei que ele não iria entender. E ele simplesmente falou, se você ver uma oportunidade, e essa oportunidade tá sendo boa pra você, agarre. Não deixe passar. E foi isso que eu fiz. E, graças a Deus, deu tudo certo. Isso me lembrou até aquele filme lá, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Ele fala pro filho dele lá, nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Entendeu? Muito bom ter o apoio desse, sim, do pai. Sim. De ele falar, meu filho, eu corro atrás. Porque, geralmente, no mundo em si, você acaba não tendo o apoio das pessoas que estão do seu lado. Sim, verdade. Principalmente quando é um mercado que você não conhece. Por exemplo, o mercado de marketing digital, o mercado de day trade, o mercado de dropship. Que são áreas aí que, até sete anos atrás, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Entendeu? E hoje em dia tá ficando popularizado. Claro que tem muito guru aí na internet que, às vezes, nem aplica o que ensina. Sim. Né? E fica se passando de, digamos assim, falso treino. Exatamente. Ou então um falso guru, professores de marketing, essas coisas por aí. Então, é muito importante você ter o apoio de pessoas que, realmente, são importantes pra você. Sim. Então, deixa eu ver aqui outra pergunta aqui de outra pessoa. Fala comigo, papai. Deixa eu ver aqui. Felipe Zanetti. Rapaz, nome bonito, viu? Nome de artista, né? Felipe Zanetti. Henrique, o que você diria para quem tá começando? Entendeu? Felipe Zanetti. O que eu diria para quem tá começando? Eu posso reformar essa pergunta? Eu posso falar o que eu diria para o Henrique no passado, quando ele tava começando? Claro, é que o podcast é seu. Então, olha só. O que eu diria para o Henrique, velho, no passado? E para você também que tá começando, cara. Vai servir para você também, porque isso serviria para mim, quando eu comecei. Porque eu sei que muitas pessoas, quando eu começo, não têm os mesmos erros. E a única coisa que eu diria para quem tá começando, e eu diria para mim também, é que, velho, você vai errar, você vai cair. Você vai errar, aí você vai... Desculpa. Mas você vai errar, você vai cair. E quando você achar que você vai acertar, você vai errar mais uma vez. Mas não desista. Vai ser o caminho, vai ser bem longo, vai ser bem difícil. Mas você pode ter certeza que se você se dedicar, e você entender que o culpado, na hora que você errar, é você, mais pra frente você vai conseguir vencer. E esse que tá o ponto. Não pense só em vencer. Você errou, beleza. E tenta entender o porquê você errou. 95% das pessoas também, quando erram, elas não querem saber o porquê erraram. Elas querem acertar, de qualquer forma. Elas não querem entender o motivo do erro. Se você não entender o motivo do seu erro, você vai errar de novo. Aquela mesma coisa. Começa a entender o motivo do seu erro. Eu volto a falar nesse assunto. Tenta entender o motivo do seu erro. Tenta entender o motivo da sua perda. E não desista. O processo é demorado. O processo não é nada curto. Mas, se você se dedicar... Velho, pessoas fazem faculdade nesses 5 anos. Em 2 anos eu comecei a ganhar mais de 10 mil reais. Posso dar uma comparação aqui? Com certeza, papai. Você tá falando de erro? É que nem um jogo de videogame. Imagina aí que você tá aí numa fase que tem um chefão. E você usa a mesma estratégia contra o chefão. E você acabou de perder. Você vai do mesmo jeito. Acabou de perder. Se você não falar... Pô, eu tentei matar o chefão desse jeito. Eu não consegui. Se você não mudar a estratégia, você vai continuar... Você vai continuar naquela fase aí preso pra sempre infinito. É, até você entender. Pô, eu tenho que matar o chefão assim. Eu tenho que matar o chefão. É, velho. Imagina, tu tá aqui usando um consolezinho. Velho, no X e no Bola eu não consigo. Tento quadrado, meu amor. Entendeu? Entendi, entendi. Então, muito boa. Tá sacada aí o que a gente falou aí, ó. Não desista. Entenda o seu erro. Entenda o seu erro. Vamos aqui pra última pergunta. Eu vou selecionar aqui mais uma pergunta, tá bom? Porque senão é que se deixar, cara. É o dia todinho. Deixa eu procurar aqui agora. Vou tirar a perguntinha. Deixa eu ver. Fernanda Underline Oliveira. Afinal, existe estratégia 100% assertiva ou é conversa fiada? Responde pra mim. É uma pergunta boa, né? Porque você vê muita gente prometendo milhares de coisas aí. Gente, a gente vê a galera prometendo em Deus e o mundo, hein? A galera promete pouca coisa, não. Promete muito. Mas em relação à estratégia 100%. Se você ver alguém falando sobre isso, primeiramente isso já corre, foge. Essa pessoa tá mentindo pra você, tá? O mercado ali é renda variável. Ele começa sendo uma rendazinha extra pra você. E quando você começa ali ganhando 20, 40, 60, 100 reais por dia. E com o tempo ele pode se tornar até a sua renda principal. Mas estratégia 100% não. Existem estratégias com assertividade de 80, 85%. Mas 100% não existe porque ele é renda variável. O nome já diz. Variável. O que é variável? É algo que não é certo. Mas você com o conhecimento correto, você com a disciplina correta, com o gerenciamento correto, você consegue, sim, ter uma renda no mercado. Ela pode se tornar sua renda principal ou apenas uma renda extra. Depende do seu objetivo no mercado financeiro, tá? Eu comecei como apenas uma renda extra. Depois se tornou minha renda principal. Mas não existe nada 100%. Um dia você vai perder, outro dia você vai ganhar. Mas o mais importante é que você consiga ganhar mais do que você perca. Com o gerenciamento correto e uma estratégia correta que seja altamente lucrativo dentro desse mercado. Rapaz, só mais uma perguntinha aqui, né? Porque as pessoas estão mandando muitas perguntas e eu vou responder, né? E você vai responder? Tudo bem. Ele vai responder, rapaziada. Não, eu não vou responder nada não. Eu que vou responder é você. Só mais um aqui. Pronto. Do Flávio. Henrique, o que é mais importante? Uma boa estratégia? Respeitar o gerenciamento? Ou ter uma mentalidade? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que geralmente a sua estratégia... A sua estratégia geralmente é 20% do seu sucesso no mercado. Os outros 80% estão na sua mentalidade e no seu gerenciamento. Então, se você seguir apenas a estratégia e não seguir o seu gerenciamento e nem a sua mentalidade... Pô, tu acha que 20% a 80%, qual vai pesar mais? 80%. Os 80%, né? Então, você pode ter certeza que se você só seguir a sua estratégia, você não vai ter resultado dentro desse mercado. Se você não seguir o gerenciamento de forma correta e não tiver uma mentalidade pra operar, se você não tiver o psicológico bem treinado, se o emocional não tiver legal, você não vai ter resultado, velho. Você pode ter a melhor estratégia. Eu posso te passar aqui a melhor estratégia, que eu sei que tenho resultado todo dia com ela, mas se você não tiver gerenciamento e nem tiver psicológico, você pode ter certeza que vai quebrar a sua banca. Você não vai ter o mesmo resultado que eu tenho. Porque a estratégia não é o 80% da parada. A estratégia é 20% da parada. Os outros 80% estão no seu gerenciamento e no seu emocional. Se você controlar esses dois aqui, você vai controlar fácil a estratégia. Porque a estratégia tem um monte. Só que aqui dão resultados, tem poucas. Mas se você entrar lá, por exemplo, vamos supor, vou operar só com suporte de existência, tem na internet de graça, e tiver o seu gerenciamento e seu emocional aqui no alto, tá tudo fluindo, tá tudo legal. Pô, velho, você vai conseguir ter resultado com suporte de existência tranquilo. Porque o 80% da parada é o seu gerenciamento e o seu emocional. Mas eu que tenho três operações num dia, putz, parei, não continuo. Teve uma época que eu usava até um elásticozinho, cara, quando eu comecei, que quando eu fugisse do meu gerenciamento, eu puxava esse elástico. Por quê? Eu sabia que ali eu ia sentir dor. Então eu ficava com medo de fazer uma entrada, depois que eu terminei o meu gerenciamento. Porque eu não queria ficar puxando um elástico. Mandava com o pulso todo roxo, cara. Nossa. Todo roxo. Mas aquilo ali fez eu começar a entender que depois de eu terminar as três operações que eu tinha que fazer, eu não podia executar mais nenhum, independente se eu ganhasse ou perdesse. Se eu executasse uma operação, eu puxava o elástico. Pou. E doía. E isso, aos poucos, o meu subconsciente foi entendendo. Foi te treinando, né? Foi te treinando aos poucos. Por quê? Eu não vou executar mais a entrada, porque senão eu vou sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém. Então eu usei isso como uma forma de começar a conseguir seguir o meu gerenciamento. Deixa eu fazer outra perguntinha aqui, Henrique. Emocional. O que é que pega muito nesse emocional que todo mundo fala, que é um negócio emocional aí? Emocional. Então, olha só. O emocional. Vamos supor uma coisa aqui. Você foi... Tá na rua. Tá andando na rua. E você achou mil reais. Tá bom? Você pegou esses mil reais e colocou no bolso. E você pensou assim, pô, velho. Achei esses mil reais aqui. Você ganhou, né? Do nada. É, achei. Ganhei. Pô, vou no shopping. Vou comprar umas roupas. Vou lá. Você chegou no shopping. Putz, tu meteu a mão no teu bolso. O teu bolso tava rasgado. Aquele dinheiro vai fazer falta pra você? Vai ficar um pouco triste. Vai ficar um pouco triste. Vai ficar... Mas aquele dinheiro era seu, de fato? Não. Você trabalhou pra ter aquele dinheiro? Não. Você simplesmente achou aquele dinheiro. Então, se você perdeu, não teria tanta relevância se você perdesse mil reais que você trabalhou o mês inteiro pra ter. O emocional é isso, velho. O cara, ele pega e coloca o dinheiro na corretora mais do que ele deveria. Aquele dinheiro que vai fazer falta na casa dele pra ele comprar um leite, pra ele comprar uma comida, pra ele pagar a conta de luz. E ele pega e coloca mais do que ele deveria. E é nesse problema, na hora que vem o problema do emocional. Porque ele sabe que ele tá operando ali com muito risco. E ele só tem uma oportunidade. Porque ele não pode perder, né? Ele não pode perder. Ele só pode ganhar. E aí que vem eabalo emocional. As pessoas acabam colocando mais do que ela pode na corretora. Eu brinco do seguinte. Velho, coloca o dinheiro do lanche. Coloca o dinheiro daquela pizza que você iria comprar. Beleza, isso não vai fazer falta. Mas não coloque o dinheiro do seu aluguel. Porque você não vai conseguir operar 100% concentrado. Você vai operar de uma forma que você tem que ganhar ou ganhar. Você não pode perder. E como se tivesse uma obrigação. Uma obrigação. E quando... Traga uma pontada pra sua cabeça, literalmente. Entende? E você vai estar operando o quê? Completamente fora do seu emocional. Completamente fora de si. Porque você só quer uma oportunidade. Você só quer uma coisa. Eu preciso ganhar, recuperar o dinheiro pra pagar o meu aluguel. E você perde. Aí acabou. O seu emocional se destabiliza. Você coloca mais pra tentar recuperar. E você perde de novo. Porque você não tá dentro de si. Então, é isso. Né? Vamos assim. Como é o nosso primeiro episódio. A gente tá aqui se adaptando. Mas foi um bate-papo muito massa, cara. Foi. Muito massa. A gente respondeu muitas perguntas da galera. Eu aprendi bastante. Eu espero que vocês também tenham aprendido com a gente. Henrique. Qual a sua deixa? Deixa a sua deixa aqui. Deixa a minha deixa aqui. Fala, minha fama. Aquele jargãozinho. Aquele jargão. Fala, meus amores. A bandeira tá na área. Brincadeira, galera. Prazer conversar com vocês. Prazer conversar contigo também. As perguntas foram maravilhosas, velho. E espero voltar, tá? Não, pode crer. Esse aqui é só o primeiro ponto da virada. Tá bom? É o nosso primeiro episódio do ponto da virada. Vocês vão agora aqui embaixo deixar o comentário de vocês. Vocês deixam o like. Eu não me apresentei. Eu acho que eu me apresentei. Renan. Tá bom? Renan Caetano. Segue lá no Instagram. Porque tudo que é bom a gente deixa pro final. Aprendam isso daí. Tá bom? Tem que deixar curiosidade, né? E vamos fazer o seguinte. O que? Próximo episódio. Quero revelar uma outra coisa. O que? Próximo episódio. Eita, papai. Então, comentem aqui embaixo o que vocês querem que a gente traga de conhecimento pra vocês pra trazer uma ponto de virada pra vida de vocês. Pra vida de vocês. Que seja só o começo de um grande projeto que se inicia. Tá bom? Então, família, curte, se inscreve no canal, comenta que esse é só o começo. Valeu, Henricão. Valeu, papai. Muito obrigado. Viu? Até mais. Tchau, tchau.